Começa hoje a operação do Plano Safra 2020-2021. O volume de recursos destinado ao crédito rural para pequenos, médios e grandes produtores é recorde. O valor destinado ao Plano Safra 2020-2021 é o maior da história. 236 bilhões e 300 milhões de reais. 13 bilhões e meio a mais que em 2019. Dinheiro que vai garantir a continuidade da produção no campo. Há recursos para os pequenos, médios e grandes produtores. Os juros são reduzidos e vão de 2,75% a 6%. Os financiamentos podem ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021.